Os palcos para a tela, a arte da presença agora é digital. Com o isolamento social, foi preciso experimentar novos formatos de criação teatral. Por isso, lançamos a SP Escola de Teatro Digital, onde você assiste a espetáculos sem sair de casa, pela internet. A cada semana, novas apresentações. Acesse simpla.com.br barra SP Escola de Teatro Digital e confira a programação completa. Para uma melhor experiência, nós vamos passar agora algumas instruções das configurações necessárias do seu aplicativo Zoom para a visualização do espetáculo. Na parte de baixo da tela do seu computador, no canto esquerdo, clique sobre a seta ao lado do botão Iniciar Vídeo ou Start Vídeo. Logo após, em Configurações de Vídeo ou Vídeo Settings para abrir a janela de configurações. Uma vez nela, procure e ative a opção Ocultar participantes com vídeo desativado ou Hide Non-Video Participants. Na parte de cima da tela, do lado direito, clique no botão Visualizar ou View e ative o modo Galeria. No smartphone, clique nos três pontos, Mais ou More, abaixo no canto direito da sua tela. Selecione em seguida a opção Configurações de Reunião ou Meetings Settings. E desative a opção Mostrar Participantes com Vídeo desativado ou Show Non-Video Participants. E por último, para assistir no modo Galeria, deslize a sua tela da direita para a esquerda. E por favor, o seu microfone e a sua câmera deverão sempre estar desligados. Bom espetáculo! E por favor, o seu microfone e a sua câmera deverão sempre estar desligados. Sabe? Sabe quando você chega do trabalho cansado, sem querer descansar? Assiste em paz, seu bebê, comer em paz, e aí aparecem seus filhos, para brincar de boneca com você, então, esta é a terra, e as crianças chatas, mas são vocês, o trabalho, também são vocês, a terra não aguenta mais, não, ela quer ver, e por isso, ela deixou vocês aqui, na creche, quer dizer, evento. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. E aí Olá, vocês devem estar se perguntando como chegaram até aqui, perto do precipício, perto do fim. E eu lhes digo, vocês vieram caminhando, o homem desde que nasceu caminha para a sua própria destruição. Um bom dia que você não dá para as pessoas na rua, um passo. Um chiclete que você cola embaixo da carteira, um passo. Uma latinha de boca-cola que você joga na rua, um passo. Não reciclar o lixo, um passo. Furar a fila do banco, um passo. E quando vemos, andamos tanto, 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 que chegamos em um mundo sem ar, sem água. E com um presidente que fica repetindo, é só uma gripezinha. Não é isso que queremos, certo? Então vamos, vamos que ainda não chegamos no precipício, chegamos em uma encruzilhada. E qual caminho você vai escolher? As cartas estão na mesa. E o futuro? O futuro está em suas mãos. Evento patrocinado por Tribuí, a marca que apoia a sua escolha até o fim. Caminho de número um, se apresente, por favor. Caminho de número um, se apresente, por favor. Caminho de número um, se apresente, por favor. Agora está melhor. Quantos papéis, quantas possibilidades, quantos futuros? Você, você, você quer espiar o futuro? Ou você quer saber do presente? Porque o meu caminho é cheio de festas e fantasia, cheio de ilusão e de verdade. Vamos adiar o fim do mundo. Sim, vamos adiar. Mas precisamos saber qual problema resolver primeiro. Cuidaremos primeiro do câncer ou da pneumonia? Vamos, doutor! A paciente está morrendo! A paciente está morrendo! O que você vai fazer? A paciente está sem ar! Está sem ar! Fumaça nos pulmões! Fumaça nos pulmões! Está queimando tudo! Está queimando tudo! Invadiram o... 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 O sins! O sins dela! Seis pedras nos sins! O que vamos fazer? Cuidaremos primeiro das pedras? Ou da fumaça nos pulmões? O que vamos fazer? Eu, eu, eu... Eu sei o que fazer! Eu sei o que fazer se vocês me escolherem! Vamos... Abrir a casa para visitação! Vamos... Limpar o chão chujo! Vamos... Pegar todos os paquetes! Todos! E colocar em um armário qualquer! Vamos... Viver a nossa vida! Vamos... Fazer textões! Isso! Fazer textões... E colocar no Facebook! Fingindo que... Nos encantamos com esses papéis! Tchau! Enquanto esses papéis Nos sufocam com suas verdades Vem... 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 Me escolhe! Eu prometo que os últimos momentos Serão só de lembranças boas! Vem... Vem comigo! Vem... Eu te estendo a mão! Vem... Vem comigo! Ele te estende a mão! E eu te estendo o pé! Ele te fala de limpeza! E eu te digo... Não adianta! Vocês não querem ficar brincando com esses papéis... Não é mesmo? Achou! Fiquei refletindo sobre tudo isso que... Foi dito... Por onde devemos começar? E eu sei por onde começar! Achando os culpados! Aqueles que tiraram as nossas terras! Que desmataram as nossas florestas! Que acabam com a nossa água! Sim! E só falando dos culpados Reage tudo isso! As vacas! São elas! São elas que estão fazendo tudo isso! São elas que estão acabando com tudo... Com seus peitos e arrotos de metano! Elas que estão provocando aquecimento global! Fim... Ao... Gato! Você sabia que um boi... Precisa de um hectare de terra? Os bois são latifundiais! Eu tenho medo das vacas! Eu tenho medo dos bois! As vacas querem nos matar de calor! Nos matar de frio! Nos matar com o seu leite! O que é 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 Vocês estão bebendo leite? É pus e sangue que vocês estão bebendo. Pus e sangue! Servidas? A minha proposta é exterminar as vacas. Porque para se produzir 110 gramas de carne é necessário 2.376 litros de água. Elas estão acabando com a nossa água mesmo depois de mortas. Chega! É tudo ideia delas. Segunda sem carne. Terça sem carne. Quarta, quinta, sexta sem carne. Lembrando dos nossos patrocinadores. Triboi e sua nova linha de carne vegetariana. Triboi, a marca que pensa em você. Agora iremos apresentar o caminho número 3. Estes discursos horríveis foram as propostas de vocês. Ninguém irá escolher estes caminhos. Vocês não vão alugar nenhum fazendo nada. Vocês não vão alugar algum com o pão dos outros. O problema é que vocês, quando experimentam algo, não querem só um pouquinho. Não. Vocês querem tudo. Vocês querem mais, 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 mais. O ar que vocês bebem vai explodir vocês. A água que vocês bebem irá afogar vocês. O fogo que te aquece irá queimar vocês. A terra irá afogar vocês. A terra irá afogar vocês. Se não o precesso será pela falta. Já não estamos todos mortos. Para que se estressar? Para que se estressar? Para que se estressar? Vamos colocar fogo em tudo. Ame seu fim. Deixe o fogo te consumir. Por completo e no fim. Respire. Pire. 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 Nosso evento está chegando ao fim. Qual será o caminho escolhido? Será que iremos conseguir fugir desse precipício? Vamos abrir o chat para vocês votarem agora. E qual caminho vocês irão escolher? O caminho de número 1? Ou quem sabe o caminho de número 2? Ou talvez ainda o caminho de número 3? Vamos todos botando aqui no chat. Vamos votar, vamos votar. Vamos escolher um caminho para que nos tire desse precipício. Sabe o que é bom com essa espera? Tomar um pouco de Boca Cola. Desculpa! Pop, pô, 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 pô. Pou, pô, 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 pô. Que delícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!